Depois que o grande cantor Rick Martin revelou para o mundo o seu homossexualismo, eu, Marcelo Madureira, me vejo obrigado também a fazer uma revelação para os meus fãs e amigos. Eu tenho que confessar para vocês uma coisa que eu venho escolhendo há muito tempo. Na verdade, desde quando eu me entendo por gente. Eu espero que vocês me entendam, me compreendam, me aceitem dessa maneira. Eu tenho que confessar para vocês que eu, Marcelo Madureira, na verdade, sou o bóson de Higgins.